Opa, costa a barriga do lado e ainda pra costar, ó. Um pouco, uma aí, um pouquinho mama essa aí. Não mama isso aqui não, a gente não tem isso aqui não. Mama outra, mama outra, né? Não, não, não é, mama outra. Não, não é, mama outra. Agora a foda ela pode levantar, né? É, é, cão mal, cão mal, cão mal. Não, 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 não. Olha essa. Vai lá, foda ela. Vai lá, foda ela, vai lá. Música Música Música